Bora pra análise sem spoilers do filme A Médium. E esse é o novo filme da Paris Filmes que estreia agora dia 19 de maio nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também em todas as nossas redes sociais, a gente botou aqui na descrição desse vídeo todos os links e bora dar um like nesse vídeo e se quiser se torna membro aqui do canal. Bom, e esse é o novo filme do diretor Banjong Pisantanaku que é o mesmo diretor do Espíritos A Morte Está ao Seu Lado e Espíritos 2 Você Nunca Está Sozinho. Que são assim, olha, entre os nossos filmes de terror favoritos estão esses dois e assim, eles têm cenas inesquecíveis e muito chocantes. Bom, e nesse filme aqui a gente acompanha uma equipe de filmagem que tá filmando ali um documentário, eles viajam pro nordeste da Tailândia pra conhecer um pouco da história da Nin, que é uma médium que vive ali na região. E essa médium, ela diz que ela é possuída pela deusa Bayan e é uma deusa que ajuda ela a curar as doenças espirituais de todo mundo ali daquela região. É, a história que a gente sabe é que essa deusa aí, Bayan, ela vem possuindo as pessoas ali da família da Nin há várias gerações já, né? E aí agora a sobrinha da Nin, que é a Mink, ela começa a ter uns comportamentos estranhos, umas reações no corpo ali meio anormais assim, e aí todo mundo começa a entender então que essa deusa Bayan tá querendo possuir a Mink pra que ela seja a nova médium ali da região. É, a pergunta que a gente começa a se fazer ali em algum momento no filme é será que essa entidade, essa deusa Bayan, será que ela realmente é ela que tá querendo possuir o corpo dessa garota? E esse aqui é um pseudo-documentário, isso quer dizer assim, que ele tem um formato de documentário, mas tudo aquilo que se trata ali dentro dele é tudo fictício. Aliás, o primeiro comentário que a gente pode fazer aqui é que esse formato de documentário escolhido pra fazer esse filme aqui é com uma pegada já mais antiga de documentário mais antigo, porque se a gente for ver os documentários atuais, já tem uma câmera moderna, com estabilização boa, uma boa qualidade de imagem, e aqui a gente tem uma técnica que talvez já seja um pouco ultrapassada. Fazia mais sentido na época ali do filme A Bruxa de Blair, esse tipo de câmera que chacoalha, chacoalha, chacoalha. Mas assim, em 2022, essa é uma técnica que já ficou um pouquinho pra trás, que acaba sendo até um pouco desconfortável de assistir o filme. É, outra técnica que o diretor usa muito aqui, que é uma técnica até já bem manjada pra esse tipo de filme assim, que tem uma pegada de documentário, é os personagens em algum momento chave dizerem ali, desliga a câmera, agora não, não me filma, desliga. O tempo inteiro eles fazem isso, né? Eu odeio isso, eu odeio quando ficam dizendo assim, ai, desliga essa câmera, sério, eu não suporto isso. Mas tirando essa parte, a parte toda da história da médium é bem fascinante. Tudo aquilo que eles conhecem, que eles estão fazendo ali de rituais, e principalmente aquilo que eles desconhecem, é muito legal aqui nesse filme. É, a gente vê desde as primeiras manifestações da entidade ali, elas são manifestações bem instigantes, a gente começa a ficar preso e começa a entrar um pouco na ambientação daquele clima ali sinistro do filme. Inclusive, esse aqui é um filme que aborda várias, assim, diversas crenças religiosas, a gente tem desde cristianismo, a gente tem aqui o espiritismo, o voodoo, então essa parte também é rica, cultural. É, eu acho que o filme até faz bem isso de nos ambientar aos poucos na cultura daquela região, a gente vai tendo alguns elementos culturais aos poucos, e o filme vai explicando alguns elementos, alguns costumes e crenças daquela população, então a gente vai se ambientando bem aos pouquinhos, eu acho que o filme trabalha muito bem isso, né? É bem isso, assim, o filme vai começando aos poucos, ele tem um ritmo, assim, um pouquinho mais lento, então ele vai mostrando, assim, desde, assim, as heranças culturais que acontecem ali e a relação entre os personagens em si. E aí começam pinceladas de terror até que fique mais frequente essas pinceladas. É interessante a gente comentar que é até um pouco da pegada desse diretor, né? Ele é um filme de terror que não é baseado em jump scares, ele é baseado mais nas manifestações da entidade, e a gente fica o tempo inteiro, quando a gente tá assistindo o filme, pensando o que que aquilo pode dar, né? No que que aquilo pode resultar. E eu acho que é nessa tensão que o diretor trabalha bastante. É bem isso, assim, o estilo desse diretor, ele é diferente dos filmes que a gente tá acostumado ali nos Estados Unidos, com muita ação e muito terror e muita coisa. Aqui o ritmo é bem lento, então foi o que a gente comentou, ele vai crescendo a tensão, vai crescendo a tensão, a gente vai ficando com um terror do que pode acontecer. E aí sim, quando vai fechando o filme, ele traz, assim, uma explosão de terror. Eu vou até comentar aqui que essa explosão de terror que a gente tem, eu curti mais a jornada da tensão de realmente me preparar pra ficar pensando o que que realmente vai acontecer do que o que realmente acontece no terceiro ato. Eu não vou comentar aqui porque seria spoiler, mas esse terceiro ato, ele fica um pouco mais explícito e eu acho que ele tira um pouco da tensão que ele foi construindo ao longo do filme, pelo menos a minha opinião. E além disso, eu fiquei com a impressão de que a premissa do filme é mais interessante do que a execução em si. É, agora uma coisa que eu gostei bastante foi da ambientação ali, daquele clima de misticismo numa aldeia ali no interior da Tailândia, eu gostei bastante disso no filme. E aqueles ímpetos de violência que a gente tinha no meio do filme ali, assim, eu achei essa parte excelente porque a gente não sabia o que esperar de alguns personagens. Agora, um aspecto que a Gabi comentou bastante aqui, que acaba prejudicando um pouco a experiência, a técnica utilizada de a câmera chacoalhar o tempo inteiro, realmente dando aquele aspecto de tá acontecendo alguma coisa e é um documentário, que dá um aspecto um pouco amador e prejudica um pouco a experiência de quem tá assistindo. E outra coisa que eu não curti é que os personagens ficavam o tempo inteiro chamando o nome da Minky. É Minky pra cá, Minky pra o tempo inteiro gritando o nome dela e isso me cansou bastante. Se a gente colocasse um contador de palavras ia explodir de tanto que gritaram o nome dela. É, e o ato final também que acabou ficando um pouco monótono de tão explícito que ele foi e acabou realmente enfraquecendo um pouco a tensão construída ao longo do filme. Ainda assim, é um filme que a gente vai lembrar provavelmente por muito tempo, porque ele tem elementos bem únicos nele. É, mesmo não sendo tão bom quanto os filmes anteriores do diretor, como Espíritos 1 e 2, né? Então a nossa nota pro filme A Médium é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!